Por que no Ho'oponopono eu tenho que ficar dizendo Sinto muito, por favor me perdoe pra pessoa Se eu não fiz nada contra ela, eu não fiz nada de errado Às vezes é a pessoa que tá errando e eu tenho que pedir perdão Como assim? Não entendi Sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje Bem, essa frase do sinto muito, por favor me perdoe Eu já tenho um vídeo onde eu discorro sobre essa questão Com bastante detalhes aqui no canal Até deixo o link aqui embaixo se você quiser conferir o vídeo completo Mas eu vou dar uma resposta breve aqui Porque tem algumas pessoas que preferem vídeos mais curtos Então assim será Bem, você diz eu sinto muito, por favor me perdoe Sabendo que isso não vai ser direcionado pra pessoa em questão Pra situação em questão, nada disso Você tem que saber que o sinto muito, por favor me perdoe Vai ser direcionado para a divindade E você não tá pedindo perdão pra divindade de perdoar, tá? Porque a divindade ela não se magoa Ela não fica chateada por você ter feito alguma coisa Até porque ela é puro amor A divindade, o divino criador É amor incondicional Ou seja, não há condições Não é que você tem que se portar assim, assim, assado Aí a divindade vai te amar Não é bem assim Na realidade você direciona esse pedido Sabendo que ele vai chegar até a divindade Mas com o intuito que você consiga se perdoar Porque é você quem tem que se perdoar É você quem tem que fazer as pazes consigo mesmo Então quando você diz Por favor me perdoe Você tá pedindo ajuda pra divindade Pra que ela te auxilie a você se perdoar Pelo erro que você se permitiu acreditar Você pede perdão por ter perdido o milagre da vida Porque independente da situação lá fora A vida é uma dádiva A vida é uma graça E você perdeu isso por conta dos dados Das memórias erradas Talvez você teve a percepção de que algo não está certo De que as coisas deveriam ser diferentes Meu, a criação é perfeita Nós estamos aqui vivendo E que magnífico que é estar experienciando isso Então eu sinto muito Por favor me perdoe por eu ter perdido essa mágica Essa magia da vida Eu sinto muito por ter colocado as minhas percepções Os meus dados E ter interpretado essa perfeição Com os dados As memórias erradas que estão no meu subconsciente Por favor me perdoe Eu sinto muito Se as minhas observações Diante do que é Não estão 100% alinhadas ao amor Por favor me perdoe Eu não sabia que eu tinha essas memórias dentro de mim Quando eu digo Eu sinto muito Por favor me perdoe no Ho'oponopono Eu quero dizer Que eu não sei Eu não sei o que em mim está causando esse problema Eu não sei por que eu estou experienciando Não sei o que em mim Está causando essa situação Conflituosa lá fora Porque geralmente a gente faz o Ho'oponopono Quando uma coisa não está certa A gente tem a ideia De que aquilo está errado De que deveria ser diferente Não precisa ser assim Você pode fazer em todos os momentos Quando tudo está legal Quando tudo está fluindo E quando a coisa aperta também Você faz o Ho'oponopono Para limpar as memórias erradas Que te impedem de ver a magia da vida De ver o milagre da vida Então você diz Eu sinto muito Por favor me perdoe Não é pedindo desculpas Para alguém Mas é para você neutralizar A energia Que você depositou Naquele acontecimento Então Quando você esbarra em alguém na rua Por exemplo Você esbarra nessa pessoa Você não quis fazer isso E a mesma coisa É quando Vem a questão das memórias Você não quer ser guiado Pelas memórias Mas ainda assim Você se permite ser guiado Pelas memórias Quando você está caminhando na rua E você esbarra numa pessoa A pessoa que foi esbarrada Ela se sente Que recebeu o teu ataque Ela se sente Com raiva Digamos assim Esperar passar o carro do ovo Então quando você esbarra Na pessoa sem querer Naturalmente você pede desculpas Você diz Sinto muito Ou me perdoe Isso por quê? Você não tinha a intenção De ser aquela pessoa Que desce com o ombro Na outra pessoa Que esbarrasse na outra pessoa Porque quando você esbarrou Aquela pessoa está recebendo Uma energia Que ela não estava esperando Então Ela sente Um peso energético E quando você diz Sinto muito Por favor Me perdoe Quando você diz Opa Me perdoe Você emana uma energia Que vai neutralizar isso E vai equilibrar mais uma vez Porque senão Você seguiria sem dizer nada E ficaria desequilibrado Você cometeu aquela falta E você não deu Atenção àquilo Mas quando você esbarra Na pessoa e diz Opa Me perdoe Ou desculpe Você equilibra Você neutraliza Aquela energia E no Ho'oponopono Eu costumo ver Da mesma forma Você se permite ser guiado Pelas memórias erradas Mas você não fez Intencionalmente Você vê a coisa errada Lá fora Você vê o julgamento Você vê a crítica Você vê A pessoa agressiva Você vê Sei lá Qualquer problema lá fora Você vê E você não quer ver isso Então você diz Eu sinto muito Por favor Me perdoe Quando você lança Isso para a vida Que é para a divindade Você faz a petição Você pede auxílio Para a divindade Para que ela Entre no teu sistema Faça a varredura Dos dados Que você utilizou Para interpretar Aquele acontecimento Dados esses Que são diferentes Do amor Ela eleva em pura luz Transmuta E devolve Para o teu sistema No estado de vazio Ou seja Ela neutraliza A energia Neutraliza A memória errada E devolve ela No estado zero No estado original No estado Que você foi criado No estado de vazio Então é por isso Que você diz Eu sinto muito Por favor Me perdoe E você não direciona Para a pessoa Você não direciona Para a situação Você direciona Para a divindade Sabendo que Ela é quem vai te auxiliar Nesse processo De você fazer as pazes Com você mesmo A divindade Não precisa Te perdoar Não precisa É você quem tem Que se perdoar Porque Está tudo certo Do jeito que está A vida Ela é perfeita Em suas infinitas Complexidades Então Ela não precisa Perdoar Nada nem ninguém É você Quem precisa se perdoar Por ter se permitido Deixar levar Pelas memórias erradas Então Recapitulando Você diz Vida Ou divino criador Divindade Eu sinto muito Por favor Me perdoe Eu sinto muito Se os meus pensamentos Não estão 100% Alinhados Ao amor Eu estou disposto A fazer diferente Eu estou disposto A deixar ir Eu não sei O que em mim Está fazendo Com que eu enxergue Essas informações Erradas lá fora Mas eu estou disposto A limpar Estou disposto A deixar ir A fazer as pazes Comigo mesmo Por favor Me perdoe Eu te amo Sou grato Você sabe Que estar vivo É uma graça É uma dádiva Por que a gente Vai utilizar Dados Que Nos desviem Nos distraiam Do caminho Do amor Está tudo Perfeitamente Alinhado Que a gente Possa Se lembrar Sempre De que A vida É boa O tempo Todo De que Está tudo Certo Do jeito Que está E que O nosso papel Aqui É purificar 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 Eu te amo Sou grato Uma outra coisa É que você Não precisa Especificamente Dizer Eu sinto muito Por favor Me perdoe Eu te amo Sou grato Você pode dizer Apenas Eu te amo Sou grato Se ainda Assim Você não Se sente Confortável Em dizer Eu sinto Muito Por favor Me perdoe Quando você Diz Eu te amo Sou grato O mesmo Processo É desencadeado Tá bem Por isso Pode ficar Só com Eu te amo Sou grato Ou você Pode dizer Apenas Sou grato Ou obrigado Ou graças Ou thank you A palavra Obrigado Em qualquer língua Purifica Memórias Erradas Do roponopono Então Hoje A ideia Era trazer Clareza Acerca Do sinto Muito Por favor Me perdoe Você pede Auxílio Para a divindade Te ajudar A se perdoar Por ter se permitido Ser guiado Pelas memórias Você assume Que você não sabe De onde veio Por que Aquilo está acontecendo Ali Você não sabe O que em você Está causando A experiência exterior Mas você Está disposto A fazer as pazes Com isso A fazer as pazes Com você Aí você diz Sinto muito Por favor Me perdoe Eu te amo Sou grato Sinto muito Por eu ter perdido Essa dádiva da vida Nesse momento Está tudo perfeito E eu sinto muito Se eu deixei Que as memórias Guiassem a minha experiência E fizessem com que Eu visse as coisas Fora de seus devidos lugares Por favor Me perdoe Eu te amo Sou grato Eu te amo Sou grato Você entra No estado de paz Você volta Ao estado De contemplação De tudo que é Simplesmente Sendo você E você vai Naturalmente Receber O direcionamento A instrução De como fazer De para que lado ir Como agir O que falar Com quem Você deve conversar As atitudes Que você deve ter Que você só consegue Perceber Quando você está Limpo Vazio Eu te amo Sou grato Porque aí Você está pronto Para ser Quem você realmente é Você simplesmente Deve ser Você não precisa Se forçar A ser nada Simplesmente Ser E como é que você Traz O teu ser Aqui agora Quando você está Em paz Pronto para receber A inspiração A inspiração Sempre vem Ela sempre vem Apenas se abra Para recebê-la Quero te convidar A se aprofundar No Ho'oponopono A ir muito além Da simples repetição Das quatro frases E para isso Nós temos a assinatura Vida Runa De valor Onde por R$77 Por mês Você tem acesso A mais de 100 aulas Sobre a filosofia Runa Que é o que embasa O Ho'oponopono E sobre o Ho'oponopono Em si É aqui onde a gente Caminha em tribo Juntos Por R$77 Por mês Você tem acesso A todas as aulas As gravações E eu vou ficar Muito feliz Se você seguir O teu sentir Se você sentir De fazer parte Dessa tribo De experimentar Esse caminho Do meio O caminho Do xamanismo Havaiano Que é o caminho Do amor Faça a tua inscrição Estarei esperando você De braços abertos Com muita alegria E toda a tribo Também Estará te aguardando Muita paz Muita luz Em teu coração A gente segue juntos Hoje E enquanto você escolher Até mais Aloha Tchau